Que diabos você está fazendo? Ai, a gente só tava conversando Ah, sei Eu já disse, a gente só tava conversando Ah, para Ó, Maureen, hoje não Quer saber de uma coisa? Senhor universidade Eu tô cansado dessa sua obsessiva e compulsiva e louca paranoia O quê? Eu não pus piercing no mamilo porque você ficava com nojinho O quê? Eu não sei se você se lembra, mas ontem à noite Eu não fiquei na boate porque você queria ir pra casa dormir Feito um velho Você tava flertando com outros caras Ah, sempre vão existir outros caras flertando comigo Dá um tempo Saco Todo santo dia Ando pela rua Ouço o povo dizer Baby, demais Desde que eu cresci Todos olham só pra mim Todos olham só pra mim Eles e elas Me aceita ou some A águia quer voar Que eu nasci pra ser Se quer o meu amor Me aceita ou some Me aceita ou some Ninguém Não vai dar Calculo antes de agir Faço tudo de ti Se quer o meu amor Ai, meu querido Nath Ai, meu querido Nath Me aceita ou some Ai, obsessivo Cansei 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 Não dá mais pra aguentar Parei Melhor me desculpa Não sei O que você tem Por que Eu não sei Ficar sem Me aceita ou some Me aceita ou some Me aceita ou some Tô indo Já fui